Percebi que tenho mais motivos para agradecer Do que só ficar a lamentar e não perceber Que eu tenho aqui do meu lado Alguém que me disse que o cuidado é só dele, enfim Enfim E então enquanto ele cuida vou lhe adorar E dizer que minhas prioridades hoje vão mudar E as perguntas lá dentro da alma Serão as que serão silenciadas pra ouvir tua voz Sua voz E se não quiseres dizer nada Se o silêncio for a tua fala Vou saber então que teu trabalho ainda não terminou E então vou ficar descansado Como filho que está abraçado Ao pai que sabe de tudo E sabe que tudo Vai ficar muito bem Eu vou te adorar Pelo cuidado teu Pois até teu silêncio Falar mais alto que o mais alto Grito meu Eu vou te adorar Independente do que está por vir Pois o maior presente eu já ganhei Quando nem mesmo mereci Recebe minha gratidão Recebe minha adoração Eu sei que é pouco Mas é de todo o coração É pra ti Jesus que eu canto Aleluia Aleluia E se não quiseres dizer nada Se o silêncio for a tua fala Vou saber então que teu trabalho ainda não terminou E então vou ficar descansado Como filho que está abraçado Ao pai que sabe de tudo E sabe que tudo Vai ficar muito bem Aleluia 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 É pra ti Jesus que eu canto Aleluia É pra ti Jesus que eu canto Aleluia